E vocês são putas, vocês não passam de putas raparigas, lixo porra do caralho. Isso, vai, vai mesmo? Vou, vou. Você vai mesmo? Vou. Você vai mesmo? Vou, vou. Vai? Isso, continua xingando. Eu xingo, eu xingo o que quiser. Continua. Eu tenho carta branca. Você tem mesmo? Você tem mesmo? Tenho. Educação você não tem nenhuma, né? Não te devo nada. Não tem nada, né? Não te devo nada, você não é da família. Eu não vou botar a mão em você. É bom mesmo, é bom mesmo. É bom mesmo que eu vou te acabar com você. Você é mesmo que você vai acabar comigo? Isso, isso. Posta, posta, posta. Isso. Preto, macaco, chimpanzé, ura do tango. É? Posta, posta. Continua falando aí. Filmar os outros sem autorização, eu pego dinheiro. Isso. Lixo, preto, macaco, chimpanzé. Sai de perto que tá fedendo. Tá bom. Posta, macaco, preto. Isso que eu queria. Isso?